Olha só, hoje é domingo e eu estou vestida para o domingo, mas eu vou gravar o vídeo que eu estava devendo há muito tempo para vocês. Eu vou mostrar todo esse closet que está atrás de mim, que foi inteiramente feito de gesso. Vamos lá conhecer? Olá, eu sou a Calícia Boz e seja bem-vindo ao canal da Boz e Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, móveis e móveis feitos de materiais que são um pouco diferentes. Hoje, por exemplo, esse closet que está aqui atrás de mim, ele foi inteiramente feito de gesso, mas precisa misturar com o MDF, que é um outro material, para a gente ter o restante do closet funcional, tá certo? E eu vou mostrar para vocês cada cantinho dele aqui. Primeira coisa, sim, ele foi feito de gesso, só que o que a gente fez? A gente fez tudo? A parte de cima, as duas laterais, o teto? Não, a gente usou aquela parede que já existia, usou a parede do fundo do quarto que também já existia e o teto que já estava no lugar. Então a gente não fez estrutura onde já existia parede ou teto, mas a gente precisou criar então essa parede aqui lateral, que é feita de gesso, que é onde a finalização do closet, porque aqui é onde a porta abre, então ele não podia chegar até lá. Então a gente criou essa parede lateral que não existia, fizemos uma base de gesso, que é essa aqui, ó. Isso aqui é feito de gesso também e a estrutura das repartições. Então, por exemplo, essa daqui é uma parte do closet para roupas longas, então a gente só tem essa repartição de cima, que é essa parte, que é o maleiro. Então daqui até o final dele a gente tem essa paredinha, que é toda feita de gesso, que na verdade é a parte do maleiro. Aqui no meio, a gente já tem duas repartições, essa de cima, que é a continuação do maleiro, mas a gente também tem essa parte aqui, que divide. E aqui tinha um calceiro, que era aqueles cabides próprios, que ficavam nessa corrediça aqui, para colocar calça, mas aconteceu que a minha tia tirou, não sei porquê. Mas enfim, a gente tem essa repartição para ter esse calceiro aqui embaixo, essa parte para roupas mais curtas e aqui continuar o maleiro. Importante, para a gente conseguir ter essa estrutura de calceiro aqui do lado e do outro lado, vocês vão ver que também é gaveta, a gente precisou reforçar justamente a parte interna desse gesso aqui. Então ele não simplesmente pôs a placa de drywall e fechou. A estrutura interna para receber esse tipo de metal, ela foi mais reforçada. E aqui do outro lado a gente teve várias repartições, porque isso aqui era uma parte que ela me pediu para pôr roupa dobrada, igual está aqui. Então a gente fez algumas prateleiras do próprio gesso e aqui embaixo somente gavetas. Como eu falei para vocês, essa parte aqui onde a gaveta fixada é mais reforçado. Já essa parte aqui do closet é a parede em si, não tem nada de gesso nela, tanto que é a revestida do próprio tijolinho. Coisa importante que a gente precisa se atentar quando for fazer um móvel de gesso. Olha a espessura mínima que ele precisa ter. Isso que é o mínimo que a gente consegue ter numa paredinha de gesso. Então se você tiver um armário muito pequeno, com um espaço muito pequeno, essa distância aqui, essa espessura, pode fazer falta para o seu espaço de armazenamento. Você precisa levar isso em consideração antes de escolher ter um guarda-roupa de gesso. Aqui a gente tinha bastante espaço, ia sobrar espaço para elas, então a gente deixou ele ser de gesso mesmo. Outra coisa muito importante. Esse guarda-roupa inteiro foi feito de gesso, mas somente a estrutura. E é assim que vai funcionar em qualquer outro móvel de gesso que você for criar. Não adianta a gente tentar fazer porta, por exemplo, de gesso. Essas aqui são portas de marcenaria convencionais, com os trilhos colocados lá em cima e aqui embaixo. E as gavetas, a mesma coisa, são marcenarias, tá? Isso aqui não é gesso, é pura marcenaria. Então você vai precisar mesclar dois materiais sim, caso você queira ter um móvel feito todo de gesso. Acho legal, aqui dá para ver bem o fundo do armário lá em cima, que é a mesma textura, o mesmo revestimento que a gente tem no restante das paredes. Justamente porque eu falei para vocês que lá atrás não tem nada de gesso, que a estrutura está daquele lado, no chão e nas divisórias. As portas desse guarda-roupa poderiam ser feitas de diversas formas. A gente escolheu três folhas de correr, mas poderiam ser de abrir, se a gente tivesse espaço para abrir. Poderiam ser menores e lá em cima ter abertura, né, para os maleiros. Poderia ter uma divisão um pouco mais diferente do que essa. Mas a gente preferiu ter uma porta inteiriça mesmo, do piso ao teto, toda de correr, que foi mais fácil e mais clean. E você pode fazer qualquer móvel da sua casa de gesso, no caso a gente usou a estrutura de drywall. Você pode fazer rack de TV, aparador, enfim, o móvel que você precisar. Lembre-se sempre que ele tem essa espessura mínima de 7 centímetros e que portas, gavetas e qualquer outra peça que precise de movimento nesse seu armário vai precisar ser de MDF, para que ele tenha essa maleabilidade de abrir e fechar até as corrediças corretas, tá certo? E aqui a gente quis deixar ele pintadinho de branco mesmo, todo branco para ficar uma cor uniforme em todo o guarda-roupa. Mas se a gente quisesse ter revestido as paredes de drywall com o mesmo tijolinho das paredes, nós também poderíamos fazer isso sem problema nenhum. Ia dar um toque até um pouco mais especial ao guarda-roupa. Bom, e é isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre móveis de gesso ou sobre esse guarda-roupa em si, deixe aqui embaixo que a gente responde para vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até mais!